Quero cumprimentar aqui o presidente desta casa, o senhor Adilson Derete, também as companheiras da mesa, a todos os colegas vereadores, o pessoal que nos assiste aqui nesta noite. Senhor presidente, eu venho aqui a esta tribuna fazer uma indicação verbal sobre a estrada que liga Alto, Taelzinho, Rioeta e Salete. A gente ali nesta semana choveu muito, a gente já veio várias vezes pedindo para o secretário para reabrir aquelas sarjetas, porque a estrada não está em péssimas condições, dá bem para trafegar. Mas se continuar desta maneira, daqui a pouco vai a própria água que invade as ruas, a rua, ela vai estrada. E ali a gente vê muitos caminhões, carros passarem porque liga outro município. Então, pedi para o secretário para ele olhar com urgência, ali a reabertura daquelas sarjetas para que a água não venha invadir a estrada. Então, aqui também agradecer já ao secretário que mais uma vez fez um tapa-buraco em Taelzinho, naquele asfalto, né, que a gente sempre comenta, que um asfalto daquele é vergonhoso para nós, mas sempre ainda o pessoal vem fazendo os concertos, né. Então, como a gente já comentou no outro dia, vamos ter que, em busca de... que esse processo se acabe aí e seja resolvido para que alguém possa fazer alguma coisa para resolver esse problema no Taelzinho. Então, também aqui quero deixar já antecipado o Feliz Dia dos Pais a todos os Reocampenses. É o meu abraço que eu deixo acabando de vocês. Muito obrigado. Obrigado.